Dolores, como é que você faz a interação com os outros músicos da banda? Ou já dá pra considerar que todo esse equipamento eletrônico aí, computador, é instrumento musical nos dias de hoje? Eu não sei nem a subiada. Mas é que com o computador você pode fazer música tentando, né? Você programa, você vê se tá ok, e daí você vai... Nem teoria musical, assim. Hoje em dia você já domina alguma coisa. É uma coisa muito intuitiva. E o mais bacana é que tolera o seu erro. Ou então você vai testando até acertar, e daí vai construindo a música. E como é que é que você constrói isso com trompetes e guitarras e tudo junto? É difícil essa relação com os outros músicos? Nós somos uma banda, então cada um traz suas ideias e a gente junta tudo. E no final acaba saindo alguma coisa. E quais são os projetos hoje em dia que vocês estão tocando com mais ênfase? Bom, essa é a banda principal. E a gente voltou com a Orquestra Santa Massa, que é uma banda que acabou há sete anos atrás, e a gente tem feito show juntos. Eu tinha um projeto também com o Naná Vasconcelos. E estão planejando começar a tocar agora com o Robertinho do Recife, que vai ser só eletrônica e guitarra. Guitarra roqueira com batida de pista. E você coleciona prêmios no Brasil e no exterior, Helder. Como é que tá a carreira internacional nesse momento? A carreira internacional tá parada esse ano, porque a gente ainda não lançou o disco, isso é super importante. Mesmo assim tem uma pequena turnê em outubro. E foi super importante, não só pela coisa da música, do trabalho, mas como crescimento individual. Viazar é uma coisa, atenção, garotos, garotas. Nunca percam a oportunidade de viazar, porque viazar é você adquirir conhecimento que você não tem outra forma de adquirir. Você não vai achar isso nos livros, nem na história contada por alguém. Viazar é uma experiência individual, muito particular e fundamental para mudar a sua vida. Perguntas aí na plateia? Posso continuar aqui conversando com o DJ? Se quiserem fazer, podem avisar. Tem uma aí? Pode falar. DJ, bom, você disse que muda algumas pessoas da banda. E essa mudança, acontece alguma briga ou é todo mundo bem unido mesmo? Não, é deliberada, é planejada. A ideia é fazer cada disco mudando algumas pessoas, até para ter experiências novas, não ficar chato, porque eu imagino que quem toca anos e anos a mesma música, com o mesmo arranjo, deve acabar se cansando. E a minha ideia é me divertir no meu trabalho. Acho que todo mundo aqui também concorda com isso. Tem mais uma pergunta, pode fazer, aqui atrás de mim. DJ, eu tenho uma pergunta. Eu sou do La Salle. Eu queria te perguntar de onde você vem no Nordeste. A música é muito forró, muita coisa assim. Eu queria saber como é a aceitação lá no seu estado, no Nordeste, assim? Cara, forró é só um dos estilos que tem no Nordeste. Algumas grandes bandas de rock saíram do Recife. Tem um menino que vai estourar, você vai já já ouvir falar dele, chamado Johnny Hooker, que é lá do Recife. Vamos trazer ele, deixa ele tocar aqui para os meninos. Então, faça o que eu te disse, viagem para o Nordeste e vá atrás de música, que você vai descobrir que é muito mais bacana do que... A diversidade é muito maior do que só isso que você está achando. É isso aí, que o Brasil é um mundo.